Hoje a gente teve uma rodada do Café com Mediação aqui no Trente Rossi Otanabe. Foi um prazer receber o projeto, foi a primeira vez que nós sediamos o encontro. O Café com Mediação promove encontros mensais para difundir a prática e a teoria da mediação no Brasil. Muita gente não sabe o que é, não sabe como funciona, tem algum receio, algum tipo de preconceito. A ideia do Café com Mediação é organizar eventos temáticos para poder difundir a mediação. Foi um grande prazer não só recebê-los, como também fazer o primeiro evento de mediação do Café de Mediação sobre a mediação tributária. A gente sabe que as execuções fiscais são o maior vilão do judiciário, porque eles têm um percentual expressivo de casos em andamento, uma efetividade muito baixa, uma taxa de congestionamento muito alta. Então a ideia foi reunir todos os agentes envolvidos nesse debate de execução fiscal. Foi muito bacana porque tivemos presença de juiz federal, procurador da Fazenda Nacional, todos os agentes envolvidos, com certa participação do professor Casu Atanabe na abertura do evento. Não poderia faltar um grande incentivador de todos os métodos alternativos de solução de controvérsias. Tivemos também a presença do juiz federal Paulo Conrado, que atua numa das áreas de execução fiscal federal aqui em São Paulo. Tatiana e Piscitelli, que trouxeram questões teóricas e práticas muito interessantes. Também o doutor Luiz Adams, que é ex-advogado-geral da União e atualmente advogado privado. E tem uma visão muito interessante de quem já esteve do lado público e hoje está do lado privado. E certamente incentiva bastante, principalmente o diálogo, que é o ponto principal a ser aprimorado nas relações tributárias para propiciar um contencioso tributário melhor e mais efetivo. A ideia é aprimorar o diálogo, aumentar o diálogo e, principalmente, investir em possibilidades que promovam um diálogo, um debate e uma solução adequada para os concursos. Sem esse acúmulo de execuções fiscais que são despejadas para transferir para o judiciário dever de cobrança, quando, na verdade, isso tudo pode ser feito de uma forma mais efetiva para todos os agentes.